Bom dia, boa tarde pessoal do canal Cozinhando com Amor Hoje eu estou de volta novamente com mais uma nova receita simples do meu canal E hoje eu vim trazer para vocês como está preparando o salgado Uma massa de salgado usando apenas dois ingredientes E esse salgado ele é frito Eu vou usar dois ingredientes para estar preparando a massa desse salgado Aqui eu tenho meio pacote de farinha de trigo Uma pitadinha de sal Que o sal a gente nem conta, que é só um pouquinho mesmo E o leite Eu vou dar o ponto nessa minha massa de salgado com o leite Aqui eu tenho um copo americano Mas eu não vou usar só esse copo americano Eu vou estar colocando, vou estar medindo e falando para vocês qual é a quantidade que eu vou estar gastando Para mim estar fazendo essa massa desse salgado Vou começar adicionando Vou adicionar um copo Vou primeiramente aqui estar mexendo com a colher Para depois eu vir estar usando a mão Esse salgado fica bem gostoso Peço que vocês não deixem de fazer Peço que vocês tirem um tempinho do dia de vocês para eu estar fazendo as minhas receitinhas Que são básicas, simples, mas que fica bem gostosas Fica bem bom mesmo as minhas receitas E aqui eu vou medir mais outro copo americano de leite Vou estar adicionando aos poucos para ver a quantidade que eu vou estar usando de leite aqui nesse salgado Coloquei mais um copo americano Vou estar adicionando aos poucos para que a minha massa não venha passar do ponto Vou estar adicionando aqui aos poucos Agora eu vou ficar usando a mão Para que não dá mais com a colher Que a gente tem que dar uma sovada nesse pão Nesse pão não, nesse salgado Usando apenas dois ingredientes na massa Aqui eu coloquei dois copos já de leite Aqui vai ser o ponto dela Agora eu vou passar ela aqui Para a pia Para a gente estar dando uma sovadinha nela Se você colocar assim e ver que ela está pregando Você vai colocando um pouquinho de farinha de trigo Até você vir dar uma sovada nela Gente, às vezes vocês acham muito simples Acham que não fica legal Mas faz para você ver o quanto que fica bom Porque não importa A gente ser simples O importante é que vai ficar bom Vai um sabor, vai ficar bom Fica bem gostosa essa massa Agora eu vou dar uma sovada nela aqui E vou estar preparando os nossos salgados E é isso aí Aqui já é o ponto dela Não vai gastar mais leite Gastei dois copos de leite Meio pacote de farinha de trigo E uma pitadinha de sal Se você nem gosta de sal Se você quiser deixar sem sal Você pode estar deixando E agora é isso aqui Eu vou Dar mais uma sovada nela E já já volto com vocês Aqui já está quase boa Olha para você ver Tanto que fica uma massa Macia Já já estou de volta Com vocês Aí aqui ó pessoal Aqui ela já está pronta Deixei ela descansar uns 10 minutinhos Está bem massinha Olha para você ver Com apenas dois ingredientes Olha tanto que você faz Uma massa bonita Agora eu vou dividir ela Aqui em três partes Coloquei farinha de trigo Aqui para mim estar abrindo ela Olha para você ver Tanto que ela fica boa Agora eu vou estar abrindo E vamos estar montando O nosso salgado Eu vou estar usando Salsicha Para a gente estar fazendo ele Se você quiser estar usando Presunto E a mussarela Você pode estar usando Mas eu vou estar usando A salsicha Eu acho que fica mais em conta E eu gosto bastante De salgado Que tem salsicha Agora eu vou abrir ela Não precisa ser muito fina E nem muito grossa Que seja média Aí eu vou abrir ela Toda assim Para a gente estar fazendo Os nossos salgados Às vezes tem um barulhinho aí Gente, é a minha máquina Que está lavando roupa E ela começa o barulho dela A hora que a gente está Fazendo os nossos vídeos Vou abrir Olha para você ver Tanto que fica uma massa boa E ele é um salgado frito Você vai ver O quanto que ele fica bom Aí eu vou Passar ele no leite E na farinha de rosca Para você ver Que já está bom Agora eu vou estar cortando E montando o nosso salgado Vou estar cortando aqui Essas pontinhas A gente vai tirando os excessos Para a gente estar formando O nosso salgado Bem bonitinho Aí eu vou pegar aqui Uma fatiazinha Vou colocar a salsicha Eu lavei ela Bem lavadinha Deixei para secar Bem secadinha Que não pode ser molhada Aí eu vou colocar aqui As duas pontinhas Uma na outra Vou fechar assim Olha para você ver Apertar bem apertadinho Que não fica a emenda Olha para você ver Vou cortar aqui E aqui Olha para você ver Como que fica Olha a delícia que fica Como que vai ficar gostoso Esse salgado Olha para você ver A gente não vê nem divisa nele Olha a delícia que ele fica Bem gostoso mesmo Agora eu vou fazer mais aqui Com essa massa Que eu abri aqui Para a gente estar passando Essa parte aqui Na farinha de rosca E depois eu vou vir Estar abrindo o restante Vou fazer mais um aqui Para vocês verem Pensa no salgado Que é fácil Gostoso Econômico Você que quer vender Ganhar um dinheirinho extra Faz esse salgado Para você estar vendendo Olha só Para você ver Como que é facinho Aí essas pontinhas Que você corta Você aproveita Para estar fazendo Outro Você abre ela novamente E faz outro salgado Dá uma passadinha Para que venha Ficar bem fechadinha A nossa divisa Olha a delícia Que ele fica Olha para você ver Agora eu vou fazer Com a restante de massa Que está aberta E já já eu mostro Para vocês Passando a farinha de rosca Até daqui a pouquinho Aí agora eu coloquei O leite Aqui no prato Vou passar eles Aqui no leite Né gente Eu vou Fazer esse mesmo processo Com todos Vou passar no leite Na farinha de rosca Olha para você ver Vou fazer assim Com todos eles Olha para você ver A delícia Que ele fica Quando eu fritar Você vai ver Como que ele fica gostoso Olha para você ver Aí eu vou fazer Esse processo Com todos Vou fazer Vou reservando Quando eu terminar Eu volto fritando Com vocês Aqui ó gente Aqui eu fiz O processo Com todos eles Aqui meu óleo Já está quente E agora eu vou Estar fritando Para vocês verem Né Vamos colocar No óleo Bem quente Fritando aos poucos Para que não venha Ficar encharcado O nosso salgado Né Quando eu fritar Todos Volto novamente Com vocês Né Olha para vocês Verem ó Olha para vocês Verem Já está bem Douradinho Está ficando Bem douradinho Ó Né Olha para você Verem a delícia Que está ficando Bem douradinho Né Ó Tudo de bom Né gente Olha a delícia Vou fazer esse processo Com todos eles E quando eu for tirar Corre bem escuridinho Né Para que não venha Ficar encharcado Venha ficar bem Sequinho O nosso salgado Né Gente Aqui eu já fritei Todos eles Né Olha para você Ver como que fica Gostoso Peço que vocês Tirem um tempinho Do dia de vocês Para fazer Para vocês Terem certeza Do quanto fica bom Né Pouco ingrediente Um bom salgado Né E fica muito bom Agora eu vou Partir um Para me finalizar O meu vídeo Né Com vocês Né Agora vamos lá Vou partir um Está bem quente Né Que eu acabei de fritar Vou estar partindo Para você ver Como que essa massa Fica boa Olha para você A massa Maravilhosa Que fica Ó gente Bem crocante Bem gostoso mesmo Né Ó A delícia Tudo de bom Né Gente E quero agradecer A todos vocês De casa Que vocês Tenham um bom dia Quero primeiramente Agradecer a Deus Que ele permita Que eu não venha Desistir dos meus sonhos E amanhã Se o senhor permitir Estarei novamente Com mais uma nova receita Do meu canal Cozinhando com amor E se você quiser Participar dos cem reais Né Quando chegar Oito mil inscritos Deixe no comentário Que aí estarei Sostrando para aqueles Que deixar no comentário Né Até amanhã Tchau 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 Tchau